Vamos juntos, vamos cantar! Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Vamos juntos, volta agora! Sábado na balada No altas horas A Heliopolis começou a tocar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Amei isso! Nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, 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 se eu te pego Que delícia, Heliopolis, ai, se eu te pego Que delícia, Heliopolis, ai, se eu te pego E aí me mata Obrigado.